Hoje não vai ter salve cachorro, hoje não vai ter nada Porque eu acordei muito triste hoje, galera É o seguinte, todo mundo sabe que tinha aquele negócio lá de login durante 20 dias Que você ganhava uma calça angelical que custava 40 mil diamantes pra comprar Aí eu cheguei aqui, super contente, pá Sabia que hoje era o dia, porque vários youtubers já falaram que hoje era o dia Hoje é dia, então? Abri meu free fire, e quando eu fui ver, se liga, galera Abri meu free fire, super contente, pá Vim aqui, ó Com sorriso nos dentes, com sorriso nos dentes, aí ó Vim aqui, ó Login, faça login por 20 dias 19, meu Tanto é 19, entãozão E o mês vai acabar hoje Então eu não sei se acabar o mês, vai acabar esses bagulhos, não vai acabar Então talvez, não sei se vai conseguir, Tãozão Porque você não acha que é muita coincidência? Justo no dia 31, ter a calça, vai que acaba, então E você não consegue nada Eu pensei que eu ia ganhar amanhã, véi E se você não ganhar amanhã, véi? E se acabar o mês e acabar o bagulho? Mas tem um bagulho de 30 aqui, véi Mas se você não ganhar amanhã Mas se, tipo assim, não pode, vai ganhar Caraca, eu não tinha pensado nisso, mano Eu não vou ganhar mais, então E se você não ganhar mais, Tãozão? Ah, eu vou pegar a tua conta que tem, então Quem vai pegar a sua conta que tem, véi? Mano, se você ganhou essa calça aqui, deixa o like aí porque eu não ganhei Tãozão, não ganhou, eu não sei Comenta aí se dá pra ganhar amanhã ainda Porque eu não sei se vai dar pra ganhar amanhã não, então Já lancei a minha, se passei, fica sem, parça Sem não Não fala isso não, véi Não tira minhas esperanças aqui, mano Não tira as esperanças Ai, rapaziada, se inscreve no canal quem é novo aí E Tãozão vai ficar sem a calça aqui, parceiro Vai ficar sem a calça Tãozão sem, o outfit novo Eu coloquei essa roupinha aqui por cima Porque lembra a calça angelical Pra quando eu tiver, eu poder lançar na boa É, pra quando você tiver, se tiver, né Porque vai que fechou o mês, acabou o bagulho Ah não, Tãozão, não fale isso, véi É, não vou falar de novo, não que o menino já tá traumatizado Já traumatizei É que é de graça, véi Eu queria, eu sempre gostei dessa calça aí Só que eu não queria gastar Que tinha que gastar, tipo, 20, 30 mil diamantes pra uma calça 40 mil diamantes, às vezes O bagulho era louco E agora lançou o bagulho bom Vai, vai, vai Já querendo me furar aqui no paraquê Ó, ó, ó Vai Só no capa Ih, tá dog manso, tá dog manso Tá dog manso, aí ó Tem mano em cima, dog manso Tem esse aqui, ó Tem esse aqui Nossa, ela tá com a calça Eita, tá com a calça, bandida, então Só você que não tem Ela tá com a calça, então A bandida tá com a calça Só você que tá sendo Ah, foi mano, não sei por que eu não Aí ó Tá, tio Eu vou te matar pra você aprender Eita, é que eu vou lançar a boca Vou ir de ladrão Ai, ele vai te querer Ai, ele vai te matar Quase que, nossa, véi Aliás, eu dou um tiro aí, vocês viram, né, véi Nossa, véi, quase que você morre pro bandido aí Mano do céu Ô, mano, eu queria muito combinar essa roupinha aqui com a calça genical Mas é feminino, véi Essa ali é o skin masculino Ah, é verdade, né, é feminina, né É feminina, passa Ah, mas aí vai combinar com a versão Uma outra roupa Ah, tá, nem tá sabendo a boa, né Nem tá sabendo, tá mais perdido que tudo esse doidão Ah, Fê, mano, não queria ter ganho Agora que eu não ganhei, velho, é muito contar raiva Não, Tãozão, você vai ter que matar todo mundo que tem agora, entendeu, Tãozão Todo mundo que tem, você vai ter que matar na muqueta Na muqueta não, porque eu não tô de claro Na muqueta, Tão, todo mundo que tiver, você vai matar na muqueta Só pra humilhar, pra falar, já que você tem ou não tenho Toma um muquetão na cara, tá ligado Eita, até desceu aqui a granada Tá jogando bem a granada, hein, tá jogando bem Ó o cara aqui, Tão, eita Vou te dar uma dosada, Tio, eita Assim, ó, quando você erra um tiro, não pode tirar que nem doidão Tem que dar um tempo, mano Na moral, por causa que eu quero te matar, porque eu quero te encaixar numa paulistinha Se ele encaixasse outra, ele já só dá um tirinho Já ia dar ruim pra você, Tãozão Mas você tá ligado que agora, Tãozão, eu sou um profissional da 12 Você é um profissional da 12, por quê? Porque você tá treinando na live, você vai falar isso também? É, porque eu estou treinando na live Aí que é bom, né, você vai ver todo dia na nono, segue lá, rapaziada Vários sorteios aí, rumo a 80 mil seguidores Tão, dá essa moral pra nós, tá ligado Tãozão, só fazendo a boa de dozinha de AWM Faz a boa de tudo que nós estamos na Mestre, jogando que nem louco Ó o cara aqui, ó, é isso Você vai tomar o capão Dá um sobe capa, dá um sobe capa Você vai tomar o capão, Tio Sobe capa No tampão, no tampão, no tampão Com sem calção Com sem calção, porque você não tem a calça, velho É, você não tem a calça, né, parça Na moral, galera, comenta aí, velho Se vai ter como pegar a calça ainda não Que eu tô com medo, que hoje é o último dia do mês, velho É, não sei, eu acho que não sei, não sei Não vou te falar nada não, Tãozão Não sei se eu vou conseguir descolar a sua calcinha Que minha calcinha, tio, tá louco? Não sei se eu vou conseguir descolar a sua calcinha É calça, velho É, lembra, a época que assim, rapaz Quando eu estava na escola Tinha um amigo nosso que jogava Minecraft Em 2013, 12, né, sei lá Acho que era 12 É, aí o moleque começou a fazer um canal de Minecraft Aí um dia Ela até esqueceu o nome, então Como que era o nome? Era Mariane Não, o nome do canal Não lembro agora, também não lembro Não, mas outro dia a gente foi procurar Ele tinha deletado, lembro Então, é, mas aí O cara foi um vídeo dele Ele tinha, sei lá, 3, 14 anos E tinha calça lá do Sabe aquelas armaduras do Minecraft? Tinha aquela calça Aí o mano chegou e falou assim Ah, eu perdi minha calcinha Aí os caras começaram a zoar Ele falou, cadê tua calcinha, parceiro? Cadê tua calcinha, Mariane? Que acompanhava o vídeo dele, é o livro Então, aí o cara falou, cadê minha calcinha? Tãozão também, só buscando a calcinha É, você que tá querendo me zoar Você nunca nem fala isso, então Você pare com isso, meu Ah, você viu que era moda A gente nunca teve um canal de Minecraft, né, Tão? Não tivemos O primeiro canal que a gente teve foi esse aqui, meu É, isso mesmo Eu vou matar esse cara Que ele não me perseguiu ainda, Tão Agora ele percebeu Que essa 12 aqui não dá pra fazer a borra Então mataram ele Mataram ele, tiraram um gato aí Aí, ó, ficou esperando aí Ficou esperando Tá bug do capa, tio Tá um capão Cadê o bug do capa, Tão? Cadê o bug do capa O cara se escondeu, Tãozão E agora? Agora ele vai fazer um xandão nele, velho Se bem que a 12 é ruim nesses abertos aqui, mano Que ele tem que estar muito perto, velho É, sim, tem que encostar o cano, né Tem que encostar o cano em você, tio Aí, ó, tá no cano Encosta no teu cano Será que vai encostar o cano dele? Não, vai encostar o cano nele Não, vai encostar o cano Eu vou encostar teu cano Ah, Tãozão Dá licença, eu vou pegar a P40 Que eu tô preferindo ela, meu Porque essa 12 tá me deixando muito inseguro Isso mesmo, Tãozão Aí você para de encostar no cano dos outros Será que eu tô machuz, Tão? É, até agora ele não tomou muito, não Tãozão, só que eu te dizer Vocês ficaram um pilantra, Tãozão Vocês ficaram um pilantra, Tãozão Você vai ter que fazer o encostar Aí Ah, Tãozão Só descarregando a padrão mesmo, hein Mano, na moral, velho Quando eu coloco o silenciador Eu sinto que a arma começa a desviar mais tiro, velho Ah, pensei que você ia falar Que o puxadão do capo não funciona mais Não, o silenciador eu sinto que a arma não desvia mais tiro, mano Vamos meter uma boca 3 nessa arma da próxima vez Vamos meter a boca 3, meu Vamos meter a boca 3, Tão? É que é bom, né? Oxe, tudo que fala Agora o moleque fica falando De gracinha, velho Tá parecendo as crianças de 13 anos Que casou no menino na calça, lá, ó O menino naquele porquê de 13 anos Você era uma criança de 13 anos, Tãozão? Dá licença, Tão Dá licença A coisa é que eu não evolui na vida, ué Eu ainda sou Ai, meu Qualquer coisa que eu falo Eu quero pensar risadinha, Tão E daí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? De você ser feliz Ó, isso aqui, ó É Isso aí é um 81, 81 Famoso oitum Famoso oitum da família, vai Agora ele fica aqui ainda, parça Ih, ih, se escondeu Se escondeu, já era Nem adianta quebrar, Tãozão Você vai ter que ir pra cima dele pra estralar, vai Eu tenho que machucar mais esses caras, velho Pega um capotão, mas depois os caras não morrem, velho Então faz uma boa aí, ó Acá vem, vem Nossa O cara te machucou, hein O cara só me machucar Isso aí é só me machucar Aí encostei o cano nele aqui Ele pegou e deu um tiro ainda, velho Então, machucador Ó, isso aqui vai tomar o bug do capotão Esse aqui não tomou um tiro no coletão Que isso de ar, velho Falou assim, não nem me tirou no coletão, cara Ah, que é bom Ficou intacto mesmo, ó Ó, coletinho Blindadão, moleque Blindadão aqui, ó 60 libras Ih, estão os andrões e o flagrão lá pra trás, vai Você tem que fazer teu nome aí, parça Eu vou vir aqui, ó E o carrinho vai fazer a boa nele Só quero ver se o cara que muda padrão em você Descarregou o pente e acabou pro cem, hein Acabou pro cem, parça Você tá muito bandido, meu Que isso, tá muito bandido Dá uma acalmada, ó Dá pra trocar pão aí, vai ficar esperto, 69, ó Ah, famoso 69, né, Tão Vai Porque aqui, ó É Já chega encostando o cano na tua cara, tio Já chega encostando o cano na tua cara Pra você parar de graça, meu Mas que graça que ele tava, Tãozão Ele vem querer tacar a gente Vai parar de graça aí Que pegou e tocou pra não tocar Porque os caras tá de graça E eu finindo os amigos Agora vai tomar também pra aprender Ah, famoso AWM, Tãozão Ah, vai lançar Agora vai lançar a boa, meu Agora vai lançar o capão de AW, então, né Ai, cara, tô com bala de 12 Eu já tiro aqui, rapaziada O bagulho seguinte na Wzinha Já vou mandar visão Você não tem que pegar a Wzinha arma de rush Você pega a Wzinha arma de longe Porque a Wzinha dá um tiro de 150 Depois você finaliza Aí a Wzinha de perto Já é uma Mini 12, Tão Já é uma Mini 12 Agora é o cara É só vou dar um no scope Acho que lá em cima da montanha Vai tomar Aí, ó Tá aí mesmo Tá aí mesmo Já vi Já vi Tá aí mesmo Já avistou? É, nossa Quer ficar furando gelo aqui? Vai, vai Aí, ó Calma aí, ó Vai fazer assim, ó Faz assim, ó Nossa, pegou no pescoço Não pegou, não pegou o capa, Tão Não pegou no pescoço do cara, velho Quando pega, eu falo Quando não pega, eu falo Pegou, não pegou o capa, Tão Pegou o pescoço do cara que eu falo com o Tom É, isso Não pegou o capa Ah, mas se pegasse o pescoço Tinha que matar, de abrogia, né, velho? Que pegar o pescoço, Tão Aqui é só capa, Tão Só capa Ô, mano, agora esse cara tá onde, velho? Agora o cara manda fugir Será que entrou na casa? É bandido Aí, ó Entrou na casa, o bandido Ele vai matar você, entra na sua casa Porque, só porque você tá sem erva de rush? Não tem isso, vai errar o no scope, Tom Você tem que acertar o no scope, tio Tem que acertar o no scope Tem que ser bandido, velho Vai pra cima Ó, o cara tá na casa, tá na casa Não vou passar não, Tom Você vai acertar o no scope, então Não vou passar não, Tom Você vai acertar o no scope, então Eu vou fazer a boca, Tão, mano Carregar, parceiro Carregar, tio Cadê o cara, velho? Se ficar regando, ele não vai ganhar Ele tá fugindo, ele tá fugindo Ih, vai ganhar calcinha, o quê, meu? Dá licença, tio Não, mano, tá fugindo A maior piada é dez vezes, mano Ó, vai tomar, tio Errou no scope Nossa, gatinho Errou no scope, hein, manutão Errou no scope O cara pega que eu Eu quero te rushar Pera, pera, pera Vita pro gelo, vita pro gelo Cara, só quer saber De batucar esse Tomzão Para, tio Que eu tenho o seu no gelo, tio Vai no scope, no scope agora No scope Calma aí, que eu tenho que me defender Essas granadas, velho Vai Você me respeita, parceiro Vai tomar Vai, dá na cara dele agora Dá na cara dele Vai tomar aqui, ó Pegar, pô Ei, parceiro Ô, Tomzão Tá arrastando, hein Nossa, velho Tá arrastando, hein, tio Tá arrastando, hein, tio Tá arrastando Que eu venho pra representar Uma partida que não representa Que isso, velho Tá loucando as ideias, Tom O cara tá me tirando, então Tá te tirando Você que tá tirando Com todo mundo Tá machucando esse gás Aqui na minha cara Vai, vai, vai Caraca, Tomzão Caraca, Tomzão Eu vou ter que fugir desse gás, mano Não, vai pra cima dele, então Esse gás aqui vai me matar, velho Ah, não Tomzão vai arregar, mesmo Vem comer o capa já, tio Arrancou teu colete também Acabou, então Caraca, velho Agora o cara vai me dar dois tiros Vai me matar, mano Vacilou demais pra matar Aí vacilou Ah, o cara tava negativo Tava difícil de pegar o tiro, velho Ah, tava difícil, né Tava difícil, entendi Aí, ó Vai, Tomzão Agora representa Aqui, ó Papum, aqui, ó Bagulho que é papum Só capa Agora representou Vai, Tomzão Agora tá perdoado Foi, mano Foi o sobe capa Junto com o tirinho No escopo Agora representou, Tomzão Ah, desculpa então Na lista Agora Agora representou, Tomzão Agora representou Agora representou Ó, tem o cara aqui, então Vai, vai É que eu vou dar uma tampeta Que ele não me viu, quer ver Vai, um tampeta só Para de ficar andando, parceira Ih, então Vai, vai, vai Descarrega o pente, descarrega o pente Nossa, a panelinha Descarrega, descarrega Ah, Tomzão A panelinha representou ele, velho Ah, Tomzão Meu Deus, velho Era pra lançar o tampeta E depois ia pra você descarregar o pente Mano, você vai tomar Você vai tomar agora Ó, ela tá de calça, eu acho, velho Ela tá de calça de calça, eu acho, velho Eu acho que tá Tá, 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 tá Já tomou Atira logo na calça aqui Pra furar tua calça Ih, Tomzão Só você que não tem no servidor mesmo Todo mundo já tá tendo agora É, todo mundo já tem Eu não tenho ainda, velho Só você que não tá tendo a boa Da calça angelical Aí já fala da calcinha Mas é a calça angelical Já deu, Diz, essa piada, então Meu Deus Tomzão, quando faz uma piada Não aguenta fazer uma vez só Faz a piada até perder a graça, mano Aí quando perde Nem quando perde a graça O cara para É, que eu sou o tio do pavê, né Aqui, ó Aqui, ó Só o Tom, agora só o capo Só o capo Pá Pum Pá, pum, tem calça